Durante o programa Que História é essa por chá, Simária causou desconforto para todos na plateia ao ter uma crise de riso enquanto contava uma história no bar da atração. Além disso, a cantora provocou incômodo na atriz Fernanda Pais Leme ao puxar seu braço, deixando-a visivelmente constrangida e irritada na noite da última terça-feira. Cara, mãe, eu tô com uma crise aqui, que tá tudo bem? É que eu te dei um tapa, bicha, me puxo no braço e meto o soco no pão, bicha. Ela tá me enlouquecendo, ela tá me enlouquecendo. Pera, espera, depois do álcool eu dou uma puxada dessa aí. Não, vou beber mais um pouquinho aqui.